Oi gente, tudo bom? Então tá chegando o Halloween e eu tô vendo muita gente fazendo maquiagem de vampira Maquiagem de boneca, assustadora, e eu resolvo inovar Eu acho que Halloween não é uma época muito brasileira, sabe? Mas sempre tem uma festinha ou outra que aparece E aí às vezes a gente não tem fantasia nem dinheiro pra comprar uma fantasia E aí você fica, meu Deus, o que eu vou usar? O que eu vou fazer? E eu vou ensinar uma maneira fácil e rápido de você aproveitar a roupa que você tem As coisas que você tem em casa pra fazer uma maquiagem, uma roupa e uma fantasia No caso, eu tô aqui de Freddy Krueger Eu incorporei no meu visual e depois a gente vai mostrar mais detalhadamente cada peça de roupa E como eu incorporei no visual Mas agora eu vou fazer a maquiagem pra vocês verem como é simples e fácil Usando papel toalha, guardanapo ou até papel higiênico Todo mundo tá em casa Outra coisa que você vai usar é cola Cola, descola mesmo E pinça O resto é por você mesmo Base do tom da sua pele Ou pó do tom da sua pele Sombra preta, sombra vermelha Isso vai depender muito de você De como você quer que fique Se você quer que fique mais vermelho ou mais preto Então vamos lá Então pra começar eu vou pegar um pedaço do papel toalha Eu vou querer usar o papel toalha pra não ter que usar muita camada Rage um pedaço aqui O essencial, gente, é que você corte pedaços pequenos Porque você vai construir camadas Eu como que eu quero uma pele só Freddy Krueger na metade do rosto E uma parte pronta, normal e bonitinha Vou usar só nessa parte O que você vai fazer? Você vai pegar a cola branca Pega um pincel qualquer Tá? Então, gente Tô aqui botando a cola Ó Não precisa botar tanto Um pedacinho pequenininho Ó, eu vou até rasgar pra ficar menor Pega o pincel normal Qualquer pincel Menos de maquiagem, né, gente? Porque senão vai ficar todo duro Eu vou começar fazendo no meio do rosto Só pra ensinar a vocês Você vai passar a cola, normal Se você tiver alergia Você pega uma cola tipo daquela de batustão Que é antialérgica Você vai passar e colar Vai ficar meio feio a princípio Mas você vai passando a cola por cima Pra que ela fique mais durinha Ok? Tomando sempre cuidado com a área dos olhos Ó E você vai fazer como se a sua pele fosse uma camada de papel machê Passa cola, passa papel Passa cola, passa papel Ó Eu já vou passando de novo O papel E passando a cola Se você não quiser Fazer esse tipo Você pode fazer igual a mim E usar duas camadas De papel toalha Porque papel toalha Como ele é mais grossinho Ele é um papel mais grossinho Eu vou até tirar esse pedaço perto do meu olho Que não colou muito bem Ó Ele é mais grossinho Você não vai precisar ficar construindo muita camada Se você usar papel higiênico E ele for fininho Você vai ter que usar Sei lá Umas quatro ou três camadas Um minho Pra ficar bem grossinho Agora se você usar guardanapo E ele for bem grosso Ou até mesmo papel toalha Você não vai precisar usar tanto Você tá vendo Como já tá ficando Durinho na pele É importante Que você passe bem as beiradas Pra que você certifique-se De que tá colando Se sair esses pedacinhos Não tem problema É só você vir com a mão E tirar E é esse o processo Básico Né Da cola Você passa a cola Passa o papel Passa a cola Passa o papel E vai dando uma ajeitadinha Agora eu vou terminar De fazer o rosto Então gente Ó Eu já fiz No rosto todo Demorou um O que? Cinco minutinhos Pra fazer Eu recomendo Que quando vocês façam Se a sua cola For mais rápida Pra secar Você deixe um pouco Pra secar Tá? É bom que esteja seco E aí vai ficar Meio duro Você vai sentir Como se o seu rosto Estivesse duro mesmo É importante Enquanto estiver secando Não sorrir Não dar gargalhada Eu por exemplo Não tô rindo E no dia da festa Quando você terminar De fazer a maquiagem Você pode já Dar um sorriso Que já vai estar Se adaptando melhor Sua pele Mas como eu acabei De fazer Acabou de secar Ainda vai estar Meio durinho Agora Pra ficar Da cor da sua pele Você vai usar A sua base Essa que eu tô usando É da Toque de Natureza Que tem sido Uma das minhas bases Favoritas Ever E a minha cor Eu não sei qual é De acordo com a tampa Eu acho que é a cor F Né Ou é a cor 01 Porque Não tem nome de cor Mas é a 01 Que é Meu tom de pele Então se vocês tiverem Uma base mais escura Que a sua pele É bom você tentar usar Com essa maquiagem Porque Como o papel Que você vai botar É branco Vai ter um pouco De contraste Então você pode fazer Camadas De base É importante Que a estrela Diz uma vez Vou dizer de novo Tem que estar seco Porque você vai passar Base E eu gosto de passar Com pincel Entendeu? Então não pode Tá? Tá bom Então gente Ó Com a base toda Ficou assim Óbvio que não vai ficar No tom da sua pele Mas vai ficar Um tom bem próximo Da cor da sua pele Pra você poder Trabalhar em cima Com a base Já dá pra você ver Que ela já dá Um negócio Meio fredbrúvia Porque já ficou Emrugadinho Ó Porque como a gente fez Eu fiz duas camadas Tá? Com papel toalha Porque ele é mais grosso Então já fica com você Emrugadinho De pele queimada Agora que vem A parte divertida E isso vai de cada um Você vai pegar uma pinça E você vai fazer Uns buracos da cara Então Ó Tenta pegá-la Aleatoriamente Abre A camada Que você fez Até Ficar com um buraquinho Não é pra ficar Muito Tá gente? É só fazer uns buraquinhos Ó Vou tentar fazer aqui Uma rechinha em cima Então a pinça é melhor Fazer isso Ó Ficar aqui Fazer esses buraquinhos Aleatorios, tá? E aí Os pedacinhos da base Eles vão ficar Como se fosse a pelinha De volta Entendeu? Em volta Chegar até a pele Chegar até a pele A sua pele normal É bom E ó Só puxar Vai fazer isso Com quantos buracos você quiser Então Então a gente Ficou assim Não se assustem Você vai Dar uma ajeitadinha Com a palheta Da Katerine Hill Eu vou usar Um tom Avermelhado No caso Esse aqui Pra preencher Esses buracos O pincel que eu estou usando É da Vult Tá? Esse que tem dois lados Porque ele é melhor Pra picar Se você quiser aplicar Com batom Também pode ser Que você Consiga, né? Porque o batom Também tem bastante pigmento É porque eu acho Que essa palheta da Katerine Hill Tem bastante pigmento Então funciona Por que que eu disse Pra vocês chegarem Até a pele de vocês Porque o pigmento Fica mais forte Na sua pele Então vai parecer Que no fundo Bem lá dentro Tá bem vermelho Entendeu? Porque você tá vendo Que aqui tá ficando Bem vermelho E por Nessas rebarbos Que é branco Não tá ficando tanto Então é esse efeito Que você tem que dar Tá? Então Gente Vocês Os buracos Que vocês vão fazer É aleatório Tá? Você não precisa Seguir uma regra Porque ele tem Um buraco Na cara Toda Como eu tô fazendo Só em metade Né? Vocês podem fazer Quantos vocês quiserem Se vocês quiserem Encher a cara de buraco Pode encher E esse Esse truque Não funciona só Como aquele do Fred Se vocês quiserem Criar uma ferida Em alguma parte Do corpo Você pode fazer Só naquela parte Especifica E preencher Entendeu? Mas eu quero Fazer uma queimadura De forma rápida E fácil Tem uma maquiagem Da Slug Que ela imita É uma massinha Muita blogueira Usa Por exemplo A Renata Monteiro E a Beleza Nude Elas usam Essa massinha Da Slug A cara é em limbo A cara é em limbo Né? Minha mãe Tá devorada Aqui pra mim Elas usam Essa massinha Mas elas ganharam Da Slug Né? Não é tão caro Assim É kit Dezoito reais Você encontra Em qualquer lugar Só que Onde eu moro Eu tentei procurar E não achei Então eu resolvi Fazer um modo alternativo Que até Para as meninas Que moram no interior Não tem Essas técnicas Onde elas moram Elas podem usar Essa técnica Que eu tô usando Que todo mundo faz Em casa Às vezes Alguém te avisou Na hora Que vai ter a festa Você só Se aluna E faz Essa técnica Eu aprendi Com uma gringa Viu no vídeo De uma gringa Fazendo A maquiagem Do Fred Krug Krug É porque eu tô Com um negócio Aí fica difícil de falar Eu vi essa gringa Fazendo a maquiagem Mas essa gringa Ela usa latex Em vez de cola branca Só que Eu acho latex Um pouco mais difícil De encontrar Que cola branca E a cola branca Sendo aquelas colas Que você encontra Que é Antialérgica Porque tem cola Que é Descola E é antialérgica Você pode usar Sem problema Aqui eu tô usando Ela é antialérgica Tá Então Vocês estão vendo Como ficou Um pouco mais parecido Com uma queimadura Vocês já estão notando isso Como ficou bastante vermelho Agora a gente vai ver Com o preto Pra dar essa escurecida O preto que eu vou usar Eu vou alternar Entre o da Naked 2 Eu tô olhando toda hora Pra cá Gente É porque tem um espelho Tá O preto da Naked 2 Essa é réplica Tá gente Mas o preto tem Tanto na réplica Quanto na original Que é o Blackout Que é esse preto aqui Eu gosto desse preto Porque ele é bem fosco E ele é bem potente Com o pincel de esfumar Eu vou usar outra palheta mesmo A gente vai pegar E passar na borda Tá Se você quiser Botar no fundo Não tem problema Mas eu acho melhor Botar na borda Porque vai dar uma escurecida Na pele Não na ferida Digamos assim O preto que vocês tem que usar É um preto bem fosco Porque se tiver brilhinho Não vai parecer que é real Não vai parecer que é uma queimadura Não vai parecer Que é aquele efeito De queimado Óbvio que Maquiagem artística Com maquiagem especial Aquelas da Isla Que eu já falei pra vocês Ficam muito melhores Que essa Que eu estou fazendo Mas como essa aqui É uma versão alternativa Pra quem não tá Afim de gastar dinheiro Com Com massinha Nem nada Quer usar produto Em casa mesmo Vocês podem fazer Inclusive No Youtube mesmo Eu já vi um monte De menina Ensinando a fazer Sane falso Com produtos em casa Glicose em milha Essas coisas E Essas massinhas Com gelatina Em color E glicerina Então se vocês Não quiserem fazer Dessa forma Vocês podem Criar massinha De vocês Então eu vou dar Os retoques finais Daqui a pouco Eu volto com a maquiagem Então gente Ó Vocês já viram Que já deu Um ar mais dramático Eu vou te dar Uma dica Pra como ficar Com vermelho Mais intenso Eu usei o batom Da Dylos Que ele tem Esse efeito mate Então não vai ficar Um efeito Brilhoso Tá O batom da Dylos Ele sai Quando você come Mas ele dura mais Quando eu não vou comer Com a pele Ele vai durar A festa inteira Ele vai secar Na minha pele O batom da Dylos Ele é baratinho Esse vermelho Que eu estou usando É o Galé Tá Ele é um vermelho Meio vinho Então puxa Pra corpo Tudo machucado Outra opção Um pouco mais cara Mas que vai durar Também É o batom Super Stay 24 Horas Da Maybelline Esse que eu tenho É Sap Up The Flame Deixa a chama acesa Que é esse vermelho Meio vinho Então A minha dica É se você achar Que a sombra vermelha Tá meio fraca Vou botar bem No centro O vermelho Do batom Que vai ficar Mais do jeito Que você quiser Eu Podia Não fazer o olho Preto Assim Mas eu gostei Do efeito Que deu Esse olho preto Aqui Dá um ar Mais Fred Kruger Se você fizesse No rosto todo E esse olho preto Ia ficar Muito bonito Então agora Vou completar A maquiagem Eu já estou usando O delineador Nesse olho E nesse olho O delineador Está bem fraquinho Então eu vou dar Uma completada Porque Como esse olho Já está Todo preto Não tem problema O delineador Fica mais grosso Então eu vou engrossar O delineador Engrossar bem Tá gente Para ele aparecer Porque você vai fazer Um gatinho Como eu fiz agora Pode fazer Esse aqui já está Com o delineador Como eu quero Essa parte do meu Mais delicada Mais natural Essa aqui eu vou pegar Pesada Vocês já perceberam Então eu fiz Então eu fiz esse olho Todo Passei o delineador E agora eu vou passar Os curvetes A pele Quando eu fiz Ela já estava pronta Quando eu comecei a fazer Mas eu vou dar Os retoques finais Agora Vou Curvar meus cílios Só de curvar Eles já ficaram grandes Vou passar um pouquinho De máscara Para eles ficarem Bem Empezinhos Bem comportadinhos O limbo Que eu estou usando É o decolossal Tá gente Enquanto eu vou fazer A pele Eu vou passar um De balm Que eu vou usar Um Batom bem Resetado Que Eu já disse Vocês podem usar O 24 horas Que no dia Da festa Eu usarei esse Porque ele dura A festa inteira Mas como Dessa vez Eu não vou sair Eu vou usar O da Dylos Que ele sai Com mais facilidade Então enquanto Eu não passo Para a tona E estou fazendo A pele Eu deixo Ele pibar Minha ginta Vou pegar Da Dylos Colo O Blush Up Que na verdade É um bronzer Um iluminador O meu do Fiber mesmo Eu vou pegar Um pouco Do bronzer E Fazer uma coisa Bem Mais grosseira Aqui Só para dar Uma marcadinha De leve E O iluminador Eu vou Fazer Tipo Uma marcação Aqui Para levantar O olhar Tá gente Como eu já disse Eu quero Essa parte Do rosto Bem natural Bem limpa Porque se você Tampar isso aqui Eu fico Normal Agora Eu quero Tipo metade Do rosto Horroroso E metade Do rosto Bonitinho Que é assim Que vai ser Minha maquiagem Já fiz o contorno Não vou passar blush Que eu acho Que não tem necessidade A maquiagem Já fala por si só E agora Eu vou passar Um batom E ele vai dar Uma virada Nessa maquiagem Como ele Esse batom É uma opção Bem baratinha E até uma dica Ele é tipo O da NYX Na verdade Ele é Bem parecido Com o da NYX Porque o da NYX Ele 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 também É assim Ele também Tem efeito mate E ele também Dura bastante Mas o da NYX É bem carinho Então Vale a pena Mas esse da Dylos Se você Viu uma cor Do da NYX Do da Dylos Tem parecido Investe na Dylos Eu não estou recebendo Nada para falar Da Dylos Tá gente É só uma dica De amiga Porque aí você Compre um batom Caro Da NYX E de Muito igual Na Dylos Vou dar um retorno Aqui Então A maquiagem Em si É essa Agora Eu vou fazer um vídeo Mostrando mais o corpo E o visual em geral Ok? Então Gente Estou aqui Com meu look Completo De aterrorizar O Fred Kruger No filme Ele usa Um chapéu Marrom Com um biquinho Assim Mas como eu achei Essa opção De chapéu coco Muito mais bonita E que completa Melhor o look Eu decidi Usar o chapéu coco Tanto porque O chapéu do Fred Kruger É mais difícil de encontrar Mas se Chapéu de cowboy Mesmo Você pode usar Mas eu estou usando Esse chapéu coco Que eu acho que ele dá Um charme Para o look Estou usando O meu cabelo solto Eu não vou prender Eu não vou ficar careca Que eu acho que O que dá o charme É ser mais feminina Ao mesmo tempo Ser terror Então descendo um pouco Para o meu look Eu estou usando Um top cropped Não parece Mas é É um top cropped Tá? E esse top cropped Ele é da Forever 21 Mas foi da primeira semana Que teve Que eu fui No terceiro dia De Forever Eu estava lá E comprei esse top cropped E eu comprei Pensando no Fred Porque os tons Do suéter do Fred Que ele usa Suéter Não top cropped É verde escuro Com vermelho Meio vinho Esse preto Ele é um pouco Parecido com o verde escuro Do Fred Então já remete Ao suéter dele Tem um suéter Que eu vi na rua Perto da minha casa Mas eu decidi Vir com o top cropped Por ser mais feminino Despertar esse lado Mais feminino Do look Eu estou usando Essa jardineira Tá? Porque no remake De 2010 Ele é um zelador De escola Ele é um ex-zelador De escola E a jardineira Remete esse lado Mais trabalhador De jardineiro O zelador Ela é mais detonada Masculino Masculino Na verdade Ele é do meu padrasto Masculino Então é isso Espero que vocês tenham gostado Que no twitter Eu vou curtir todas as fotos Compartilhar tudo Compartilhar tudo Então gente Deixa comentário Deixa gostei Compartilha Comenta Já disse isso Mas divulga Para quem você quiser E se inscreve no nosso canal Beijos Beijos e até o próximo vídeo Tchau Uau 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 E se você fez Essa técnica Se você quiser usar Sem o papel Se você quiser usar Fazer as marcações Na sua cara Depois tirar o papel Ó Vai ficar O machucado Aqui na sua pele Ó Aí depois é só você Passar o demaquilante No seu rosto todo Tchau Tchau